Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo falando pra você que quer fazer camisa pra sua empresa, uniforme, caneca personalizada é só comparecer a rua São Geraldo 56 no bairro de Todos Santos lá na Carina e Lessa Confecções, ok? 38-3212-3221 Nós vamos ver mais um pouco da festa lá no Maximino Complexo Esportivo que levou o nome do presidente Charles Caldeiro Confira aí Continua o espetáculo aqui no estádio Barretão, no Complexo Caldeirão A partida tá 2x2 Tem outro convidado ilustre aqui agora Vamos bater um papo com o doutor Jefferson que é de Belo Horizonte, é delegado-geral da Polícia Civil de Minas Gerais Doutor, primeiro parabéns, obrigado pela presença aqui Queria que o senhor falasse um pouco da estrutura que o senhor foi convidado pra vir na inauguração Boas-vindas e que o senhor falasse um pouco dessa estrutura que o senhor tá vendo aqui hoje Inicialmente eu gostaria de cumprimentar toda a diretoria do clube em especial do Alcino que é meu amigo de infância lá do norte de Minas em Teóflotone Gostaria de parabenizar a estrutura do clube Hoje um evento importante Um grande evento hoje aqui para realmente brindar aos associados deste excelente clube Agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo, compartilhando hoje o futebol Eu que já estive aqui outras vezes fazendo um trabalho qualificado de segurança pública Hoje segurança pública é um fator também importante É uma atividade essencial de estado Então futebol, educação, segurança pública São entes importantes para a construção de uma sociedade mais justa Mais igualitária, mais fraternal Então o clube hoje está de parabéns com este grande espetáculo promovido aqui para a inauguração de novas instalações aqui do clube Prazer estar aqui revendo companheiros Companheiros que eu tive a oportunidade de jogar juntos na geração E outros que eu tive a oportunidade de assistir Como torcer, como Paulo Zidoro Paulo Roberto joga contra Nonato está começando a jogar contra É uma honra estar aqui Passando muita raiva com ele no Cruzeiro Mas o companheiro tem aqui Sérgio Araújo Que é lenda para a gente no Galo também Muito bom estar participando, é um prazer Na verdade é que tem muito tempo Já tem 3, 4 meses que eu não estou atuando Está só brincando mesmo Então foi o primeiro tempo só brincadeira Aproveitar aqui, está a família toda reunida aqui Esposa, irmão, cunhado, mãe, tudo acompanhando aí Bom demais, é um prazer Voltamos de outro ponto do Complexo Esportivo Caldeirão Do meu lado, a patrocinadora do Momento Esportivo Karine Lessa E a empresária que está presente em todos os eventos do Maximin E agora do Brasil Karine Lessa Primeiro, parabéns pela estrutura fantástica Que a empresa cada dia que passa está ficando melhor Queria que você falasse um pouco desse complexo que está sendo entregue aqui hoje Olha, eu fiquei muito satisfeita A estrutura está excelente Os associados do Maximin vão ter aqui nesse local uma condição da prática esportiva E isso vai trazer para a nossa região grandes eventos É muito bom para Montes Claros e para toda a região Toda essa estrutura que o Maximin hoje disponibiliza para os associados Então, isso aqui é feito, foi feito exclusivamente para todos os associados Não só o Peladeiro, para o clube inteiro É uma obra maravilhosa de grandes eventos que estaremos fazendo a partir de hoje Com muito orgulho que o Maximin entregue essa obra hoje Que durou um ano, 29 dias Para a gente construir essa obra É uma obra que foi feita pelo Peladeiro do Maximin Tudo que tem aqui foi perguntado para um, para dois, para três Tudo que queria que fizesse Vestiário, como seria o tamanho, o que precisava Banheiros, onde precisava do banheiro Churrasqueiro, onde precisava de uma churrasqueira Espaço para cerveja, espaço para o bar Então, tem um cantinho do Peladeiro Então, aqui foi feito de acordo com o que o Peladeiro desejava e sonhava Então, o Maximin é um clube que está crescendo cada dia mais E está dando mais conforto para os seus associados O Peladeiro ficou com muito tempo, com dois campos bons Sem uma área Sem uma área de convívio E agora nós temos uma área de convívio maravilhosa Churrasqueira, banheiros Área que pode fazer até festa Saúde de festas aqui E é com muito orgulho que nós entregamos essa obra hoje E agradecemos a presença desse pessoal maravilhoso que está aqui E tive muito orgulho dessa presença da imprensa Vocês que nos ajudaram muito E as autoridades que estiveram aqui E vão continuar trabalhando cada dia mais Para fazer com que esse clube cresça para a família Maximin E parabéns a vocês Parabéns ao seu programa também Que é muito bem visto aqui A gente conhece E parabenizar pelo evento em si Pela obra que foi entregue aqui pelo clube Realmente a grandeza é de primeira Tem que ser falado do futebol hoje, Paulo O Brasil não passou O que está acontecendo com o futebol do Brasil? É porque os outros se igualaram ao Brasil Ou porque está faltando criatividade e talentos? Eu acho que a partir do princípio Que a gente começou a imitar o futebol da Europa A gente começou a perder A nossa referência Que é a individualidade de cada jogador Você respeitar a qualidade técnica de cada um Você saber colocar os jogadores em determinadas situações E não robotizar o nosso futebol A realidade é que nossos treinadores Nossos preparadores físicos hoje Robotizam o nosso jogador E a gente perde a qualidade com isso Que era até então A maior qualidade do futebol brasileiro Tanto é que foi inúmeras vezes campeão Do mundo Devido a essa individualidade Tanto é que nós temos o melhor jogador do mundo Que é o Pelé, Romário, Ronaldinho E tantos outros que a gente fez Ico Quer dizer, eu acho que o Brasil tem uma grande história Do nosso futebol Na parte técnica A gente não pode querer igualar a parte física Eu acho que é física Deixa para o europeu Vamos jogar bola Eu acho que é isso que está faltando Olha, eu vejo uma obra maravilhosa Que estará atendendo todos os sócios Do clube Maximi E o mais interessante Que não atenderá somente o pessoal O masculino Poderá atender também o feminino Com as várias atividades Que nós poderemos utilizar aqui Esse complexo esportivo Então não vai ter mais desculpa dos homens Falar que não pode trazer as mulheres Porque não tem espaço para elas Não, agora não tem desculpa não As mulheres irão participar Sim, com todos eles É um prazer para a gente Estar podendo retornar aqui A Montes Claros Onde a gente sempre é bem recebido Todos os ex-jogadores Que tiveram passagens Por grandes clubes Futebol mineiro Futebol brasileiro E para a gente é uma honra Poder estar vindo aqui No clube Maximi Inaugurar E fazer Fazer valer Esse grande Esse valor Que os craques Todos nós tivemos No passado Continua fininho Parece um garoto Parou de jogar Há tanto tempo E parece que está em atividade Qual que é a receita? A receita é aquela de sempre A receita é Você sempre se cuidar Fica até uma dica Para os jogadores mais jovens Para essa juventude Que está vindo aí Não adianta Aquele que se cuida Ele sempre vai prevalecer Um pouco mais Do que aqueles que não se cuidam E hoje nós estamos vendo A nossa A safra que está vindo Hoje em dia É uma safra bem Que o mundo oferece Muitas coisas Então Aqueles que Que podem se cuidar Eu tive o privilégio De poder estar jogando Ao lado de grandes jogadores E vendo que Sempre se cuidaram E poderam Prolongar um pouco mais Essa carreira Eu parei há três anos atrás Venho me cuidando Venho jogando meu futebol Jogo no showbol do Cruzeiro E a gente vai fazendo Dentro do possível Nada além do que o corpo aguenta Bacana a festa Vamos dar mais uma pausa Para ver Olha o Cruzeiro Foi a Curitiba E perdeu A segunda partida consecutiva 1 a 0 Para o Curitiba E caiu agora Para o 13º lugar Confira Está difícil Duas consecutivas O Cruzeiro Precisa urgentemente Contratar Um jogador De talento Ali Criativo No meio de campo Mas não está fácil Está difícil Encontrar Jogador Nessa posição Até jogador caro Está difícil De sair Porque os contratos São longos E a multa Também é muito grande É longa Olha o programa Está chegando ao final Queremos parabenizar Os diretores Do Maxime Clube Aos atletas Que vieram E fizeram Um belíssimo espetáculo Lá no clube Pensa que os caras Pararam de jogar Mas que não jogam Não Continuam jogando muito O Vito lá Lateral Que jogou no Casimiro Que continua a bomba Jogou no Atlético No Vasco da Gama E vários outros Eulio continua fininho Paulo Isidoro 61 anos Continua jogando Muita bola Léo Paulino Paulo Roberto Sérgio Araújo Artilheiro Dois gols Lá na competição Mais uma vez Parabéns ao Maxime Clube O Momento Esportivo Continua à disposição A TV Canal 20 E vocês que são associados Estão ganhando Um espetáculo Uma obra espetacular Espero que aproveitem Muito bem O programa está chegando ao final E tem o oferecimento Da Karine Lessa Confecções Um abraço a todos E até o próximo E até o próximo